Olá, eu sou a professora Aline Camacho e estou aqui para mais uma aula do Rio do Cana TV. Antes de começarmos, eu vou me autodescrever. Eu sou branca, estou com o cabelo solto, abaixo do ombro e estou vestindo uma roupa toda preta. Atrás de mim tem uma estante com objetos que nos remetem à sala de aula e um quadro branco com o tema da nossa aula de hoje, descobrindo informações implícitas. Vamos começar? Então levanta do sofá e bora aprender! Você com certeza lembra de algumas conversas que teve em determinadas situações, como na escola, na rua, no médico, no mercado ou ao telefone. Pois é, e em muitos desses diálogos, palavras ou expressões são usadas com outro sentido para nos passar informações. Acontece que podemos dizer algo sem ser dito. E por isso é possível compreender por muitas vezes o que querem nos dizer. Isso porque algumas mensagens são implícitas. E isso significa que a palavra não foi dita, mas a mensagem que se quer passar, aquilo que está subentendido, ou seja, oculto, foi compreendida. E podemos fazer isso através de brincadeiras. Sabe aquele ditado, é brincando que se diz a verdade? É por aí. Um pouco confuso, né? Então, para você entender melhor, vou explicar o que é oralidade. Oralidade é o que se faz verbalmente, isto é, através da fala. Portanto, quando conversamos, cantamos, apresentamos um trabalho na escola, tudo isso é feito através da oralidade. Os povos mais antigos faziam isso, pois a maior parte da população não tinha acesso à leitura e à escrita. Então, as leis, os mitos e as lendas eram passados de geração em geração para as pessoas através da oralidade. Ainda hoje, utilizamos a oralidade para muitas coisas que nos ajudam em nosso cotidiano. Às vezes, falar pelo aplicativo de mensagem é mais prático do que escrever, mas também ajuda uma pessoa que não sabe ler e escrever a se comunicar. O texto falado não se reduz à palavra, por isso é importante aprender a ler outras linguagens. Ler é um exercício, é levantar hipóteses, analisar e comparar. E é através das leituras que fazemos que podemos, a partir de fatos e indícios, deduzir e concluir as diversas informações e situações. As informações implícitas não são manifestadas pelo autor no texto, mas podem ser subentendidas. Muitas vezes, para efetuarmos uma leitura eficiente, é preciso ir além do que foi dito, ou seja, ler nas entrelinhas. Então, hoje, você vai descobrir formas de interpretar descobrindo informações implícitas. Eu vou relatar para vocês algumas situações que, com certeza, você já deve ter vivenciado. Alguém que mora com você já falou assim, não se esqueça de levar o guarda-chuva. Essa frase foi dita num determinado contexto, na sua casa, por exemplo. E quem lhe disse isso foi alguém que mora com você. Mas essa frase tem uma ideia subentendida, isto é, uma ideia insinuada. Algo que não foi falado, mas que você, com certeza, compreendeu através das pistas. Vamos tentar descobrir, esse subentendido, o que você consegue compreender a partir dessa fala. Isso mesmo, que irá chover, pois o guarda-chuva tem a finalidade de nos proteger da chuva. Agora, vamos ver uma segunda situação. Imagine que você está indo para a escola, acompanhado de alguém de sua casa, e que uma pessoa para e pergunta, você tem relógio? Pensando no que foi dito, o que essa pessoa gostaria de saber? Vou deixar um tempinho aqui para você tentar responder. Hum, tic-tac, tic-tac, tic-tac. E aí, pensou aí? Hum, acho que você já pode descobrir, já descobriu, aliás, que essa pessoa queria saber a hora. Mas, e se observarmos outros detalhes que podem acontecer nessa mesma situação? Se essa pessoa que fez a pergunta estiver ansiosa, o que você pode deduzir através dessa pergunta? Hum, tic-tac, tic-tac, isso mesmo, que ela tem hora, tem um compromisso, está atrasada, né? E quer saber a hora. E eu também posso te perguntar, e esse tic-tac, o que significa? Hum, muito bem, é o tempo passando. Vamos agora pensar outra situação. E essa eu tenho certeza que você já vivenciou na sua escola. Imagine que você está chegando à sua escola depois de todo esse tempo de aulas remotas. Só a professora ou seu professor chega com a bolsa, e daí um colega ou você mesmo pergunta. A sua bolsa está pesada? Você pode até querer saber se realmente a bolsa da professora ou do seu professor está pesada. Mas, eu posso imaginar que a intenção dessa pergunta vai além das palavras que você utilizou. Ah, isso aí, provavelmente, quando você ou seus colegas fazem uma pergunta como essa, vocês querem saber se seu professor ou professora querem alguma ajuda. E eu imagino que vocês gostam muito de ajudar. Vamos agora tentar identificar outras possibilidades de subentendido. Ou seja, se elas acontecem em contextos diferentes. Bem, vamos voltar às mesmas perguntas que fizemos antes. A pergunta, você tem relógio? Se você estivesse indo para a escola e perguntasse para alguém na rua, você tem relógio? Nesse caso, o sentido poderia ser, que horas são? Na segunda frase, se você estivesse entrando em uma joalheria e perguntasse, você tem relógio? Nessa segunda frase, você observa. Se você estivesse entrando em uma joalheria e perguntasse, você tem relógio? Nesse caso, o sentido poderia ser, eu quero comprar um relógio ou presentear alguém com um relógio. E se você estivesse vendo uma senhora carregar uma sacola com dificuldade na rua? Senhora, sua sacola está pesada? O sentido, provavelmente, é oferecer ajuda. E um mercado? O gerente oferece um carrinho de supermercado. Nesse caso, o sentido é para que você coloque sua sacola no carrinho. Agora, vamos observar um outro exemplo. Essa primeira frase implica duas possibilidades. Ela parou de beber refrigerante porque era um hábito ou pode ser que ela tenha parado de beber nesse momento. Por exemplo, para atender o telefone. E quando eu acrescento a palavra felizmente, observem que a palavra acrescentada dá uma ideia de que Patrícia abandonou definitivamente esse hábito. Podemos também pensar nesse contexto de pandemia. Num tempo como esse que estamos vivendo, o desejo do momento é tomar a vacina para ficarmos protegidos contra o Covid-19. Através de noticiários e leituras, sabemos que a maioria das vacinas disponibilizadas possuem duas doses, ou seja, você recebe a vacina e após algum tempo, você precisa de outra para que seja eficaz. Então, nessa situação, se eu disser, tomei a primeira dose, o que eu estou dizendo nas entrelinhas? Que eu tomei a vacina contra o Covid-19, mas ainda preciso de outra dose para ficar protegida. Agora, eu vou mostrar para vocês um pequeno vídeo feito com a minha sobrinha, Rafaela Camacho. Ela foi a responsável pelas ilustrações. Oi, irmã, comprei um presente para você. Que lindo! Da cor que eu gosto. Ah, pena que ficou pequeno. E agora? Empresta ele para mim? Podemos perceber que na fala da menina, empresta para mim, ela demonstra algumas intenções, como o fato de comprar um vestido no tamanho que não cabia na irmã, justamente para que ela pudesse usar o vestido. Então, ela acaba pedindo a roupa emprestada. Agora, veja algumas frases que você já ouviu em algum momento. Vem comer um pedaço de bolo comigo amanhã? Nessa frase, você pode perceber que a pessoa está te convidando provavelmente para um aniversário. Na segunda frase, está levando o casaco? Provavelmente o tempo está frio. Então, tem alguém te lembrando que é necessário levar o agasalho. E aí, já arrumou as malas? Essa dá o sentido de viajar. Quando a gente viaja, a gente leva nossas roupas, nossos objetos pessoais. Tudo o que vamos precisar nessa viagem. E na última frase, é, topa dar uma voltinha? A palavra voltinha nos dá a entender que estão convidando, estão nos convidando para dar um passeio. Com esses exemplos, mostramos como podemos inferir informações a partir de um texto. Fazer uma inferência significa, portanto, concluir alguma coisa a partir de outra já conhecida. Então, a aula de hoje mostrou formas de interpretar mensagens implícitas, ou seja, formas de compreender a mensagem que está oculta, em diferentes situações de interação social e contextos diversos. Para isso, é preciso questionar, fazer perguntas até chegar ao pensamento proposto. E antes de terminarmos, deixo um desafio para vocês. Que tal começar a observar algumas falas na sua casa? Em diálogos de filmes, programas de TV e até mesmo em propagandas que sejam ditas nas entrelinhas, ou seja, de forma implícita. Você pode gravar áudios a cada descoberta, explicando a mensagem que está sendo passada. Divirta-se! Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima! E até a próxima!